E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Galera, hoje a gente tá aqui em mais um TG Ajuda, e sim, eu entrei novamente no servidor mais organizado que eu já vi no Farminzão. Cara, mas não tem boca, velho. Esse aqui é o mais organizado de todos, pesada. Não tem nem o que dizer, velho. Olha isso aqui, cara. Céia louco, mano. Organização demais, bicho. Colhedeira num barracão, velho. Imperador aqui também. Ah, que os caras tem quatro imperadores, bicho. Céia louco, não tão de brincadeira não, mano. Enfim, esse aqui, pra quem não lembra, é o servidor do Marcão que me ama, cara. Exatamente, velho. É o servidor do Marcão que me ama. Acho que o servidor ficou mais gravado aqui no canal por conta disso, né? E eu entrei aqui hoje pra dar um help pra galera, pra ver o que que tava rolando, e, pô, infelizmente, meu amigo Marco não tá aqui hoje, cara. Fico triste. Fico triste com uma notícia dessa, velho. Acontece, né? É brincadeira. Mano, o Eduzão, ele tá pra cá, o Lucão, tá o TR Bagri, tá o Gease e tem o José Alfredo também, que é um cara muito legal, velho. É um cara que costuma perguntar como é que tá a família das pessoas. É um cara que é bem gente fina, velho. Vamos ver se tem um trator sobrando, que eu acho que a galera tá plantando. Tem um trator sobrando aí? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar, velho? Vamos lá, a gente tem que dar um help aí pra galera, mano. Vambora. Vamos ver, ó. O Terrizada falou que tem um tratorzeira sobrando, então acho que tá safe. Tem um Lucão com uma pequena bazuca aqui, provavelmente ele deve tá querendo abastecer a galera. E... Ave Maria, o pessoal arou esse campo inteiro? Jesus Christ, velho. Isso é louco, mano. Como é que eles vão plantar aqui? Essa plantadeira não é só de... Não é de plantio convencional? Ela plantiu direto? Esse troço que... Eu acho que é isso. Meu amigo, não tem trator, galera. Hoje... Ih, aí eu fui chutado do serviço. Mano, sem crise, velho. Sem crise. Sem crise, mano. Beleza, o Eduzão aqui me botou pra escanteio, rapaz. Aí acontece, mano. Bom, hoje, então, eu vou ficar de cameraman aqui da rapaziada. Vamos ver o que a galera tá apontando. Eu vou ficar de flogueiro. Geralmente eu sou um cara que... Está no trabalho, né? Mas hoje eu vou ser aquele pentelho, mano. Temos o Lucão ali, velho. O Lucas Gamer ali. O Lucão tá trampando no quê? Ele tá fazendo um sistema de... Abastecimento das plantadeiras, velho. O Eduzão tá ali pistola, fala, mano. Meus amigos, vocês vão colocar milho nessa jabiraca aí pra não fazer cagada, né? E, obviamente, que eu vou ficar de fiscal. Hoje eu vou ser aquele cara pentelho, mano. Hoje eu vou ser aquele cara pentelho ali. Se tiver errado ali, já avisa. Aí o Eduzão... Oh! Encheu. A gente dá uma piscada de luz ali pro cara, dá aquele aviso. Fecha a tamparia aí, meu bom. Ô, Terry. Se não fechar a tamparia, o bicho pega, hein, mano. Ah lá. Aí eu digo, hein, velho. Opa! Mas a galera... Galera que é com fertiliz. Aí botaram pra trabalhar, velho. Aí me colocaram pra trabalhar, velho. Vambora. Vambora. Pega o Starjus aí e vem jogando. Suave na nave, meu bom. Beleza, Edu, velho. Depois a gente cobra o trampo do Edu ali, né, velho. Tá achando que o trabalho nosso que é de graça. Mas mal sabe ele aqui, galera. Dá-lhe faca, bicho. Bom, eu não sei o que a galera vai trabalhar ali, né. Eles estão plantando milho, né, cara? Será que eles estão colhendo só milho? Como é que tá isso aqui? Não, não estão colhendo apenas milho, não. Olha, eles também colhem grãos, né. Soja. Nudes demais. Estou nesse imperador. Está zerado. Onde é que eu consigo ser a fertilizante, velho? E onde consigo fertilizante? Ô, Jesus. Tá difícil, tá difícil digitar, velho. Onde é que será que tá aqui, mano? O fertilizante, galera. A fazenda da piazada é organizada, né, velho? Vai na loja. Eita. Aí faltou organização. Aí faltou organização nesse momento, velho. Pra descer na loja, cara. Meu chapéu. Cadê a loja nesse troço? Achei. Jesus, mano. Meu amigo, velho. Vamos, vamos... Ah! Ô, farmície, não. Que pirunda é essa, mano? Olha onde eu tô passando. Você me enroscou o negócio, cara. Aí você tá de brinquedo e de mim, bicho. Ah, piazada. Como é que faz com um negócio desse aqui, cara? Olha isso. Mano, a casa tá lá na casa do chapéu, velho. Meu divino, mano. Ah, a galera aqui também esqueceu do paisagismo, hein. Rapaz do céu. Passa um rolo aí pra dar um grau aqui, mano. Ih, o divino, mano. Ok, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou descer lá na loja e provavelmente o fertilizante estará me esperando lá. Ó, a loja aqui perto, rapaz. Eu vou reto nessa estrada aqui. Eu acho que eu pego a direita. Exatamente. Eu pego a direita aqui nessa micro rodovia, né? Que eu acho que não... Mano, caraca, velho. Não passa um carro aqui direito, velho. Olha isso. Mano, não cabe o imperador na estrada. Na estrada. Caramba. E tem um carro vindo ainda. Ô, caution, será que passa aqui embaixo, velho? Não passa, né, mano? Esse carro aqui é mó alto, cara. Ele abre as pernas. Não abre, né? Bicho, o nosso Jundira abre, hein. O nosso Jundira do ponto de fundo abre, mano. Vamos fazer esse teste, pesada. Vamos ver se não rola, bicho. Esperar o trem passar aqui, né, ó. Saudades do trem, mano. Faz tanto tempo que eu não vejo o trem no mapa que eu nem lembro mais do trenzinho. A gente usava muito o trem lá nos colonos, no lapacho, mano. Cara, lá, velho, lá o trem ronfava pra cima, ronfava pra baixo. Era brabo, hein, bicho. Isso aí é louco, mano. Ah, mas eles nem compraram um trem desse aqui, né, velho? Isso tá de brincadeira. Tô na loja. Só que eu tô de Stara. Porém, estou com o Stara. Ih, será que eu rodei na Brachiar aqui, mano? E eu vim pra comprar, pra buscar fertilizante. Será que a galera me deu um bredalzão? Opa, boa. Boa. Safe, tá safe, mano. Achei que os caras ia me dar um bredalzão ali pra trampar ali. E eu ia rodar na Brax. Bom, Piazzara, vamos encher esse trem aqui. E a gente já sobe lá de novo pra, ó, sentar o aço lá, que a Piazzara já deve estar plantando, velho. Bom, eu tô aqui, cara. Só que eu vou falar pra vocês, né, galera? Aqui tá tomando chiclete, hein. E eu acho que o Cisco deu uma passada aqui no servidor, velho. Maluco, plantar até na estrada. Cê tá doido, velho. Olha, cara, tá faltando um marco. Tá faltando um marco aqui, hein. Tá faltando um marco aqui pra botar ordem nesse trem aqui, rapaziada. Ah, mas eu já sei. Estão tentando plantar onde aqui, ó. Essa plantadeira não é plantio direto, velho. Essa plantadeira não é plantio direto. A galera tá tentando fazer um brinque aqui, cara. Nossa, mas... Mil, cara. Nem que o agricultor tá querendo plantar milho. Sem arar tudo solo? Meu divino... O Edu manda, vamos ter que arar, velho. Não. Um cultivador já serve. Não precisa arar, velho. Aí bota o arar. Deixa eu ver, cara. Pera aí. Você tá precisando de tirar a picadura do bicho aqui? Não tá, ó. Então, é só, mano. Só um cultivador. Galera, pelo amor de Deus. Você não vai comprar um arado pra passar no campo, não. Mete uma gradona de disco. Dessa aqui, ó. Pega essa lenquinha aqui. Nossa, a lenquinha em zona é braba, mano. Manda uma grade de disco aí e pautora, mano. A lenquinha azul é braba. Eu não sei nem se escreve lenquinha assim, tá, mano? É que o brinque aqui é meio complicado. Como é que é isso aqui? É com N no final. É isso. Faltou. Só errei um N aí, rapaziada. Mas de resto, a gente tá... Tá em dia aí. Meu, estar a largar ali, né? Caramba. Filha da mãe subiu aqui, pá. Abriu as... Meu divino, mano. Aí eu digo... Eita, não é só a galera juvenil. Tô aprendendo, tô aprendendo. Mas beleza. Sem crise. Vamos lá, mano. Eu entro ali, a gente guarda o PV ali de boa. Deixa ele guardadinho lá. E vamos ver se a chefia ali, ele vai lançar uma lenquinha em braba, cara. Ele vai lançar uma lenquinha em zona nervosa. Ó, já mandou escolha os tratores de vocês aí. Caraca, moneque. Cê é louco. Aí sim, hein, patrão. Aí sim, patrão. A gente já manda aquele aí sim, patrão. Aí que cê tá ligado, né, mano? Porra. O cara já chamou na xinxa. Eu vou guardar meu maquinário aqui de volta, né? Ai, meu Deus. Só um totózinho ali, galera. Tá tudo tão organizadinho, mano. Que, velho, eu não tenho nem coragem de dar uma bagunçada aqui e largar um maquinário desse aqui dois centímetros fora, né? Então, a gente deixa organizado aqui de boa. Ô, ô, patrão. Temos que passar um paisagismo aqui, hein, mano? Caraca, bolinha do meio do mouse aí quebrou, bicho. Precisamos de uma ajuda aí e depois chama nós aí. Bom, temos os 8737. Cara, deixa eu ver que trator tem pra cá. Eu vou trampar, mano. Se me der aqui, se me der uma oportunidade, um trator que vocês gostam bastante. Que é o famoso T9. Esse aqui é um T9565. É o maior de todos, velho. Eu gosto de trabalhar nesses trator? Não gosto não, mano. Mas beleza, velho. Ok, vamos lá. Vamos na loja buscar. Como é que é? Tô aqui. É o Lucão, na vaia da peste. Barbeiro. Barbeiro. Barbeiro, na vaia. Lucão aqui, bicho. É um crime no volante. Esse aqui tá pra pegar ladrão ali. Meu amigo, o cara não sobra não, velho. Bom, eu vou dar a minha volta aqui na estrada. Belezinha. Eita. Opa! Calma aí. Ó, o Robeck. Ó, o Robeck. É o internet. Pelo amor de Deus, né, velho? O Lucão aí. Cadê? Não é o Lucão. Acho que é o Edu, mano. Ali o Lucão se lascou, velho. Olha lá. O Eduzete ali vem como? Caramba, mas é a tropa dos articulados, mano? Caraca. Tropa do bruxo aqui, rapaz. E, ó. Tem a nova isada. Stigerzão vindo ali atrás. E eu acho que o Lucão tava do quê? O Lucão tava de feixe? Era isso mesmo? Ou eu que reparei errado, mano? Bom, sei lá, né? Eita, preula. Meu amigo, mas fizeram um buraco. O que é isso, cara? Jesus amando. É. Sei lá, né? Ok. Vocês viram ali, mano? Na área das vacas ali, que tinha uma bala passando lá no meio. Será que é pra as vacas cair ali e passar, sair fora? O que será que é, mano? Ô, mal. Que cara precoce, velho. Olha, é Lazarente. Já foi buscar mesmo. É, Lucão, barbeira. Ele já deu uma buzinada ali, velho. Como que dá ali, ó. Mas mandamos embora, velho. Bora, velho. Bora tomar uma. Vamos. Sabadou, né? Naquele pique. Não tem nada passando aqui. Tá de boa, né? Geralmente o treino me persegue. Caramba, são cinco. E o Divino, velho. Eita, se trampar sem o Edu ali. Sem o Edu, ele vai ficar triste, velho. É isso. Tem que ir todo mundo juntinho e coladinho. Ninguém solta a mão de ninguém. Olha lá. Sim, chefe. Edu agora, mano. Caraca, a bola do Edu agora tá da cor da Lenkin aqui, filho. Tá da cor do T9. Não me chama de chefe. Aí ficou afistado. Pô, Edu. Um cara fresco, mano. Olha lá tu, velho. Não. Deixa eu esperar a galera aqui, mano. Esperar a piazada ali pra gente subir em comboio. Eita, mas como me faz uma falta um paisagismo. Meu coneco, mano. Já tô puxando um dedo de orelha. Como é que é assim? Já tô um puxão. Já tomou um puxão de orelha. Ah, já tomou um puxão de orelha. Meu amigo. Calma aí. O tradutor aqui demorou um pouco, galera. Foi mal. Vamos acelerar ali que tá vindo todo mundo. Que aparentemente o Edu ali já deve estar metendo pau ali. Olha lá. Ninguém aqui é chefe de ninguém. É isso. Que dá-lhe comunismo, rapaz. Dá-lhe comunismo ali. Naquele pique. Dá-lhe comunismo. Naquele pique ali. Já chega pra causar discórdia, mano. O servidor a gente não usou. Mas dá uma causada na discórdia ali. Somos de amigos jogando farm. Ó. Que cara fofo, né, mano? Fala. Aí sim, mano. É isso, velho. Não que na ordem hierarca não possa existir também. Amizade, né? Se o Edu tá falando... Se o patrão tá falando, tá falado, né? Vamos mandar um sim-chefe aqui. Eu quero ver ele me contestar, né? Chega o Edu no comentário. Chefe é o cacete, mano. Pô. Todo mundo aqui, velho. É aquele pique, velho. Vamos lá. Tá chegando aqui, ó. Tem um bagrizão chegando. Tem mais um stargrizão na minha bunda ali. Ah. Traz de nós. Ali no bichão articulado, velho. Sabe como é que é, né, cara? Ah, entendi. Gente, como é que eu vou enxergar isso aqui, pelo amor de dia, velho? Cara, eu vou vir aqui do lado louco. Mas isso aqui tá errado. Não dá pra gente começar bem aqui, não. Mas ok. É porque eu, sinceramente, acho que eu não vou enxergar muita coisa. O bagrizão... Não por nada, cara. Mas você não acha que você tá num lugar um pouco errado, assim? Que... Ah lá. Ele entendeu, galera. Ele conseguiu entender. Ele manjou, velho. Pode crer. Eu acho que vai um do ladinho e do outro ali, ó. O loucão vai puxando a fila, cara. Porque o loucão é barbeiro, mano. Esse negócio é deixar o primeiro barbeiro na frente. Eita, o jazzo. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. Nossa. Meu, cara. Será que os caras vão querer meio que alinhar as cores? Não é possível. Os caras falam... Ah, troca o lugar com o bagre aí. Ah, eles já começaram ali. Bota fé. Pode crer. Entendi. Pau na maca aqui, então, galera. Foi dado a largada aqui, velho. Aproveitamento diário da nossa... Da nossa Lengen aqui. Obviamente, menor que 70. Lucão na vaia no 12. Até as tampas. Bichão vai tortão pra esquerda. E a gente dá a linha, tá? Primeiramente, mano. Eu acho que esse campo aqui, ele é gigantesco, mano. Ele é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Nossa, ele é gigantesco. Cacetada. Cara, provavelmente é o 7, o 8, o 10, o 9 e tudo mais ali. Eita. Aí quem tá dando a de barbeira que sou eu, mano. Cê é louco, bicho. Agora eu entendi por que que tem tudo isso aqui de maquinário, piazada. Senão não ia dar não, velho. Cê tá doido, mano. Olha a área que é isso aqui, piazada. Meu irmão. Bora meter marcha aqui, então. Não tem crise, não, cara. Murilão de ter o 8, uma lankenzona dessa na traseira aqui, fi. É pra chegar a chincha. Faltou só um GPSzinho, mano. Nossa, se tivesse um GPSzinho aqui, imagina. Cara, todo mundo alinhadinho no GPS, velho. Ficou uma grade do mesmo tamanho. Nossa, o GPS ia ficar lindo, piazada. Ia ficar perfeito, bicho. Ia ter um aproveitamento absurdo, tá? Não que agora não esteja atento, né? Que o Lucão, nossa amiga, ele resolveu ir rápido. Aí agora ficou bom, ó. Só tem um cara perdido lá no fundo. Ele tá precisando de uma ajuda lá com o Steiger, mano. Não sei se não tá vindo. Na vaia, na vaia, no 12. Olha. Ô, meu barbeiro. Ih, aí o Edu vai de base, mano. Né. Karma. Karma aí, Edu. Deixa eu fazer tanto, Edu. Peraí, peraí. A gente deixa você de base, vai. Deixa eu fazer tanto. Aí. Beleza. Ô, louco, pesado. Eduzão aqui numa plena sexta de 10 horas da noite ali. Se tem que irá. Valeu, irmão. É nóis. Boa noite. Opa, foi mal. Foi mal, Capes. Desculpa o Capes, mano. Foi sem querer querendo, velho. Enfim, piazada, bicho. Olha. A gente ia fazer um baita de um episódiozão. Hoje. Mas já que o Edu aí, ele é o dono do servidor, vai ter que encerrar. Não tem crise, mano. A gente já vai encerrar por aqui esse episódio, tá? Cara, não esqueça de deixar o seu like. Se você curtiu, tá curtindo essa série, gostou desse servidor aqui também, velho. Tamo junto demais. Muito obrigado. É nóis. Bom sabadão. Meio dia nós estamos de volta, tá? Hoje vai ter Trader Life. Não vai ser o sabadão do Farminzão. Mas, contudo, toda a via entretento. Amanhã será dia de Farminzão. Domingão do Farminzão. Fechou? É nóis, pesada. Falou, bicho. Valeu. Fui.